Oi, hoje eu vou começar contando uma história ótima que rolou nos bastidores da novela Gabriela, lá na Globo. Foi um estressezinho entre a Juliana Paz e a Ivete Sangalo, elas trocaram farpas. A Juliana Paz, que é conhecida por ser uma pessoa simples, sem frescura, sem estrelismo, comentou nos bastidores da novela que achou desnecessário a Ivete exigir seguranças na porta do camarim porque não quer que ninguém chegue perto dela, não quer ver ninguém entrando no camarim. E a Ivete já fez isso também, em outras ocasiões, durante gravações de programas de outras emissoras que eu tô sabendo. Aí depois do comentário da Juliana, a Ivete resolveu rebater, ela não aceitou, ela não gostou. E aí rolaram algumas alfinetadas entre elas, mas no fim não deu briga nenhuma. E é uma pena, né? Que a gente mais quer ver esse povo brigando, que a gente mais quer ver o circo pegando fogo. E a Susanita Vieira, sempre ela, aprontando de novo. Ela tá tentando mais uma vez dar um empurrão no marido dela, o mágico, pra ver se consegue emplacar ele novamente como ator. Ela cismou que o mágico é ator, não tem jeito. E agora ela tá forçando a barra lá na Globo, pra ver se consegue encaixar o menino na novela Gabriela. Só que recentemente a Susana arrumou confusão com alguns autores lá na Globo, porque todo mundo estava de saco cheio, de tanto ela ficar pedindo pra colocar o namorado na novela. Aí o Aguinaldo Silva foi, colocou o Sandro como mágico, ele não foi bem, né? Não é ator, não adianta. Pode ser que ele estude, fique bom um dia, mas por enquanto não é, não tem carisma nenhum. E a Susana ficava reclamando, pedindo pro Aguinaldo dar mais falas pra ele, porque ele quase não aparecia na novela. E os outros autores também ficaram irritados, porque ela ficava pedindo toda hora. Tanto que ela acabou até na geladeira da Globo por causa disso. E a fazenda aqui está pegando fogo, tá o maior bafão, pelo que a gente tá vendo lá, entre a Viviane Araújo e a Nicole Baus. A Nicole cismou com a cara da outra e fica torturando. Eu acho, na minha opinião, que a Viviane tá sendo torturada pela Nicole. Ela disse que a Viviane é rodada, que não é santa, deu a entender até que ela teria tido alguma coisa, sei lá, com o taxista. Falou um monte da menina. E a Viviane, pra rebater, disse que a Nicole é piranha e que dá mole pra todo mundo. E a briga delas começou, segundo a Viviane, contando a história pra Gretchen, porque há um tempo atrás a Nicole saiu espalhando que o marido da Viviane dava em cima dela. A Viviane disse que é tudo mentira, que a Nicole inventou tudo. E por falar na Viviane, o Belo e a Graciane Barbosa entraram com uma ação pedindo na justiça que ela fosse proibida de citar o nome deles na fazenda. E se ela fizesse isso, eles queriam ganhar 500 mil. Só que a justiça proibiu, os dois se deram mal. A Viviane vai poder falar o que ela quiser. Por hoje é só, semana que vem tem mais.